Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem e com saúde. Tenho notícias boas para vocês. Olha aí, tem notícia que vem aí a nossa Semana do Escrevente, de 11 a 14 de março de 2019. Anota aí na sua agendinha, já deixa bonitinho aí. De 11 a 14 a gente vai fazer um encontro bem bacana aqui. Legal? Bacana pessoal? Deixa eu contar um pouco, porque de repente você não conhece muito a história, o histórico do NEAF. Só para você entender um pouco mais. Nós, Alessandro Ferraz, já temos mais de 20 anos nessa estrada preparando pessoas para concursos públicos. Não é o meu primeiro TJ, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexta. Já trabalhamos há muito tempo, não é? E com o NEAF há mais de 10 anos nessa luta. Para você ter uma ideia, nós temos grupos, um grupo no Facebook com mais de 45 mil pessoas. Veja um pouco mais da nossa história com base na última lista, a lista do interior. Dá uma olhada aqui, ó. Foram 39 CJs, a lista geral, lista especial, lista de negros. Só para você ter uma ideia do tamanho da escola que você está chegando, na preparação do concurso de escrevente técnico-judiciário, 117 possíveis lugares. E, na verdade, como nem todos os lugares tiveram primeiros lugares, dá uma olhada nos nossos números. Foram 40 primeiros colocados na lista do TJ interior. Senhores, isso é um número muito, mas muito grande e que o segundo lugar está bem distante. O resumo da ópera não é o NEAF que é fantástico. O NEAF faz parte de uma história muito bacana. Você é o protagonista. Então, eu tenho de agradecer. Muito obrigado a todos os alunos que indicam os nossos cursos. E muito obrigado por você ser tão dedicado. Muito obrigado mesmo. Professor, como é que foi na lista inteira? Mais de 650 alunos da lista do interior. Isso é muita, mas muita gente. E, opa, não, deixa eu deixar aqui. Isso aqui eu ainda coloquei terceiros colocados. Vou cansar o pessoal com isso aqui, né? É melhor eu ir direto ao ponto. Professor, como é que a gente foi no geral? Como é que a gente foi até hoje, né? Em termos de aprovação aqui no NEAF? Então, dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Nos últimos cinco concursos, esses são os nossos números. Senhores, vocês estão com tranquilidade, posso afirmar, numa escola que tem o maior índice de aprovação do escrevente. Podem ter certeza e perguntem dentro de um fórum, por exemplo, quem conhece a gente, quem que não conhece. Tá bom? Muito obrigado. Mas vamos ao que interessa. Semana do Escrevente, eu quero liberar um papo aqui pra vocês. Dá uma olhada a uma questão que a galera separou pra nós, pessoal. É sobre o crime de falsidade ideológica do artigo 299. Não vou alcançá-los, calma, calma, não vou alcançá-los. É muito comum aparecer aumento de pena, a idade, tudo isso em legislação é corriqueiro. Professor, então quer dizer que isso cai? Caiu, ó. Vunesp, ó. Crime de falsidade ideológica, qual é o aumento de pena? Como é que funciona isso? Olha que bacana. Pra quem já estudou sabe, se ele é funcionário público e comete o crime prevalecendo do cargo, você tem o aumento de sexta parte. Será que não seria legal ter um documento unificado, um e-book, uma tabela de prazo, onde tivesse tudo isso? É isso que nós vamos trabalhar pra vocês. Olha que legal. Professor, que tabela bacana. Fala do aumento, olha lá, aumenta de um sexto, você é funcionário, funcionário, comete o crime prevalecendo do cargo. Ah, eu quero, eu quero. Calma, calma, calma. Primeiro eu quero saber se você lembra do que nós estamos fazendo aqui. Semana do Escrevente, 11 a 14 de março de 2019. Então, portanto, eu espero vocês. O que o senhor está querendo dizer? Que o senhor vai entregar tabelas, e-books e tudo mais? Eu não posso falar tudo, porque eles ficam ali pra mim, ó. Não fala, não fala. 11 a 14, vamos ter muita surpresa. O maior projeto do TJ, do NEAF, será lançado. Enfim, nós vamos ter nessas datas. Não posso falar, não posso falar. Horário, horário. 19 às 20 horas. Jogo rápido. Tá bom? Por favor, clique aí na descrição e já faça a sua inscrição, né? Você vai, na descrição você pode se inscrever. Legal? Precisa estar inscrito pra ter acesso ao que nós vamos trabalhar no dia 11, 12, 13 e 14, né? Dia 11 é a estreia. Deixa eu colocar um ambiente aqui que o aluno consiga enxergar, galerinha. Peraí. Aí, eu acho que agora dá. Aí, ó. Tá vendo aqui? Você vai entrar nesse ambiente. Olha que bacana. E aqui você pode fazer o seu cadastro para a semana do escrevente. Bacana? Espero vocês, olha aí, 11 a 14 de março de 2019. É um evento gratuito. Tá legal? Senhores, ó que bacana. Olha lá, falamos em tabela, promoções, surpresas e outras coisas que eu não posso mais falar. Espero vocês, agradeço mais uma vez todos os meus alunos que gentilmente e até de madrugada mandam dizendo, ó, lê, eu tô na lista, eu fui o primeiro colocado. Eu tenho que falar de coração pra vocês, vocês não têm noção de como é legal ler isso e a minha família acha que eu tenho problemas porque fica tocando o celular e eu fico mostrando. Deve ser muito chato, mas eu tenho orgulho muito grande de todas as pessoas que participaram. Tanto colaboradores, professores e principalmente você, o cara que acreditou, que confiou na gente. Pessoal, esse projeto vai ser inovador. Eu espero vocês na semana do escrevente porque tem muita coisa boa por aí. Um beijo pra vocês, muito obrigado pela atenção de todos. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma